Estimados ouvintes e seguidores, sejam bem-vindos à rubrica Tendências e para sinalizar o poder dos museus, estamos com a doutora Odete Paiva, a diretora do Museu Nacional Grão Vasco. Seja bem-vinda, doutora Odete Paiva, e muito obrigada por nos receber aqui neste Museu Nacional Grão Vasco, um museu icónico da nossa cidade de Viseu, que representa autenticidade, singularidade, história, cultura e que estamos aqui rodeados com este quadro idílico de Camões e Astágides. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite, é um gosto especial estar aqui e estar aqui precisamente em frente a esta obra do Columbano Bordal Pinheiro, que é uma obra muito significativa e que nós usamos no museu com alguma frequência para representar aquilo que é a língua portuguesa, a Portugalidade e esta universalidade que o Camões nos traz, mas também o mar e a Torre de Belém que aqui estão representados na escala magnífica que o Columbano sempre encontra para as suas obras e esta é uma dessas obras que faz, enfim, parte de um conjunto também que tem a ver com a sala de espaços perdidos da Assembleia da República, que são obras com uma escala muito semelhante e, enfim, é também um dos ex-libris do Museu Grão Vasco. Qual é a carga histórica e identidade cultural que este Museu Nacional transfer para Viseu e para a nossa região do centro? O Museu Nacional Grão Vasco é o único museu nacional fora de uma linha do litoral e é um dos dois que estão no centro do país. A Direção-Geral de Património Cultural, que tem a maior parte dos museus nacionais, museus, palácios e monumentos, tem ao nível nacional 17 museus nacionais. Desses 17, dois estão no centro do país, é o Museu Nacional Machado Castro em Coimbra e o Museu Nacional Grão Vasco em Viseu. Portanto, este museu tem a importância de tirar e trazer para uma outra linha aquilo que é também as políticas públicas de cultura. Mas, para além disso, tem uma coleção absolutamente extraordinária e foi durante este último século a garantia de que essa coleção não saía de Viseu. E que para ver o Grão Vasco e para ver a maior parte da pintura de Grão Vasco, temos a maior coleção nacional de Grão Vascos, para ver essa pintura é preciso vir a Viseu. E, portanto, também assumo aqui como um polo dinamizador de desenvolvimento para a própria comunidade, porque sabemos que o turismo é também uma forma de desenvolvimento das comunidades. O poder dos museus é o slogan do Dia Internacional dos Museus. Qual é o significado deste slogan? Bem, o poder dos museus é um poder imenso. Por um lado, porque é um poder de memória e não há nada mais importante do que as memórias e, neste caso, as memórias coletivas. E, portanto, os museus, costuma-se dizer a palavra encerram em si aquilo que são as memórias das comunidades. Eu não gosto do encerram, gosto mais do guardam e partilham e identificam aquilo que é a comunidade. E, portanto, este slogan deste ano do poder dos museus é muito forte porque associado ao poder dos museus estão três conceitos que o próprio Ecomos Internacional pôs este ano em cima da mesa junto com esta frase que é mais icónica, enfim, mas associada a ela vem o poder da comunidade, o poder da inclusão e o poder da sustentabilidade. E, portanto, são três grandes áreas em que os museus têm estado focados, por um lado, mas que também têm que dar o seu contributo para a sociedade e dar o seu contributo no sentido cívico, por um lado, mas científico também. Do ponto de vista cívico, tem muito a ver com essa relação com a própria comunidade e, portanto, o museu deve construir comunidade, deve construir inclusão e, ao mesmo tempo, deve partilhar o conhecimento que durante décadas, séculos, milénios, juntou, armazenou, estudou, divulgou e hoje nós sabemos que os museus são instituições muito sustentáveis não só do ponto de vista das suas obras, porque a nossa primeira missão é conservar as obras, mas também do ponto de vista dos valores. É possível sempre olhar para as obras de arte com um olhar, com uma nova perspetiva, com um olhar atual, mas nós sabemos também o percurso que esse olhar fez e isso é muito evidente nos Grão Vascos. Quando olhamos para um Grão Vasco e sabemos que foi pintado no século XVI, sabemos qual era a intenção do encomendante, mas também vemos alguma coisa das preocupações dos artistas e, portanto, hoje esse trabalho e o poder é exatamente nós termos um Grão Vasco pintado no século XVI, que ao mesmo tempo suscitou uma das obras mais interessantes do Saramago, a viagem a Portugal, e estamos na década 80 do século XX e que hoje pode ser revisto, reinterpretado por artistas contemporâneos. E, portanto, esse é o poder dos museus, é o poder da novidade e da arte ser sempre muito reveladora. Eu penso que o Ecomos foi muito feliz quando escolheu este slogan, porque, por um lado, permite-nos fazer o nosso trabalho, como sempre, mas alargá-lo. Houve épocas em que os museus eram vistos como espaços mais elitistas, mais fechados. E, portanto, hoje está a fazer-se exatamente esse caminho de abertura completa às comunidades e de que as comunidades se sintam refletidas naquilo que são as atividades do museu. E, portanto, os museus, desse ponto de vista, são instituições muito poderosas. E a doutora Odete tocou num ponto particularmente interessante, que é a capacidade de observar. Como é que tem analisado estes públicos mais jovens nesta observação e visita aos museus? Os públicos mais jovens são sempre um público-alvo dos museus, porque durante muito tempo houve a ideia de que os museus tinham uma função muito de escolarização, de transmissão de conhecimento. E isso fez com que algumas gerações se tenham afastado dos museus, porque se via o museu como um complemento da escola, da atividade que visitavam-se museus com os professores, com uma atividade em que normalmente se fazia uma visita pelas salas dos museus e que, se alguém o guia, debitava conhecimentos. E não havia interação, não havia experiência. Hoje, e aqui no Museu Grão Vasco, tento, e o serviço educativo está muito orientado nesse sentido, de que a visita seja uma visita de experiências. E, portanto, experiências adequadas para público infantil, experiências adequadas para público juvenil, para público adulto e para público sénior e, inclusivamente, experiências que têm a ver até com pessoas, geralmente séniores, mas que têm, por exemplo, problemas de Alzheimer, que têm problemas de demências. E, portanto, até, e a esse público que requer um trabalho mais cuidado, mais especial, tentamos sempre dar na nossa programação e nas nossas atividades uma atenção muito especial e programar também atividades de uma forma muito especial. No Dia Internacional dos Museus, a programação às 10 da manhã é infantil, mas, ao fim da tarde, é sénior, com um concerto e com uma exploração de obras. Dizem as últimas teorias, enfim, sobre estética, que a cultura vai ser para o século XXI aquilo que o desporto foi para o século XX. Portanto, no final do século, eu estou convencida que toda a gente vai sair de casa para vir aos museus ver e apreciar obras de arte e não tem que ser necessariamente ver o museu todo no mesmo dia, não tem necessariamente que ser, enfim, vir com aquela ideia de que se vem aprender e tem que estar disposto a aprender. Pode-se vir só para fruir de leite, de lazer puro e eu tenho esperança que os museus venham a ser encarados como um espaço de lazer, lazer cultural, obviamente, mas de lazer e não tanto numa atividade tão científica e escolarizada. Os fatores de singularidade, autenticidade, originalidade estão na génese do Museu Grão Vasco. Como é que identifica e caracteriza estes fatores diferenciadores? Quando pensamos no Museu Grão Vasco, temos que dividir isto em dois momentos de análise diferentes. Nós temos, por um lado, o edifício e o edifício é classificado como monumento nacional e, portanto, isso é em si uma responsabilidade. Mas isso não é um museu, o museu não é um edifício. Depois temos as coleções e as coleções têm que ser tratadas, estudadas, preservadas, expostas, rodadas, emprestadas, enfim, têm toda uma documentação e um trabalho muito grande. E, à volta desse trabalho, em alguns momentos percebemos que, pela singularidade das peças que temos, algumas delas são tesouros nacionais. E, portanto, neste museu temos a confluência destes dois fatores. Por um lado, o edifício é um monumento nacional. Por outro lado, a coleção tem 25 tesouros nacionais, peças soltas, portanto, dos quais 22 são obras do Grão Vasco. E, portanto, é esta junção que faz deste museu um museu nacional. O edifício e os 22 Grão Vasco, que são tesouros nacionais e mais três peças separadas, que também são tesouros nacionais. E, portanto, esta singularidade, esta autenticidade que refere, tem a ver com todo este conjunto e, obviamente, que é muitíssimo diferenciador. Ninguém vai encontrar um edifício com a história deste. Ninguém vai encontrar uma coleção de Grão Vasco semelhante sequer àquela que nós temos em Viseu. Portanto, as nossas peças são únicas e repetíveis pela sua história, pelo seu percurso artístico, por aquilo que significam na história da arte nacional, mas também no contexto internacional. E quero salientar aqui também uma outra obra, uma outra peça que nós temos, que é um tesouro nacional, que é uma pixie, que é um hostiário de marfim. É uma peça pequena, mas que é uma daquelas que mais nos é pedida para integrar as posições a nível nacional e até internacional. É uma caixa que, em si, representa tudo aquilo que nós dizemos muitas vezes como os descobrimentos, a troca de culturas, a síntese daquilo que era o conhecimento europeu, a filosofia da Europa, e, neste caso, o cristianismo e, portanto, uma religião com os materiais da Serra Lioa, no caso, que é o marfim, e esculpida na Serra Lioa por artesãos locais. Ela junta, portanto, as histórias da vida da Virgem Maria, que foram levadas naturalmente da Europa Ocidental para a África, que são esculpidas no material local pela comunidade local e que depois regressa à Europa. E, portanto, são estas peças únicas e, neste momento, deste tipo de peças, arte sapi, existem três peças no mundo. Existe uma que está no Museu Nacional Grão Vasco, bastante completa, existe uma numa coleção privada que está em Lisboa e existe uma no Museu de Baltimore, nos Estados Unidos. Portanto, são estes momentos e estas peças absolutamente extraordinárias que diferenciam este museu e que fazem com que muitos estrangeiros, sobretudo, cada vez mais também portugueses, mas muitos estrangeiros nos deixem mensagens absolutamente extraordinárias no nosso livro de visitas, que é um orgulho, no final de cada ano, pegarmos no livro e vermos como somos surpreendentes, por um lado, porque as pessoas chegam a Viseu e não estão à espera de encontrar um museu com esta riqueza do ponto de vista artístico e com peças tão absolutamente extraordinárias como aquelas que temos no Grão Vasco. Às vezes, infelizmente, os portugueses veem um pouco menos e os vizienses não veem muito. Gostava que viessem mais. E quais são as estratégias que o Museu Nacional Grão Vasco tem para esta mesma atração dos públicos locais? Obviamente que nós temos dois tipos de políticas, digamos assim. Por um lado, há a questão das visitas turísticas e que são aquelas pessoas que vêm uma vez a Viseu e que provavelmente não voltarão. E, portanto, nós sabemos que aqui há um conjunto de obras que são fundamentais estarem sempre expostas porque é isso que faz com que essas pessoas venham a Viseu e venham ao Museu Grão Vasco. E, portanto, isso são, claramente, os Grão Vascos e os Tesouros Nacionais. Mas eu imagino, naturalmente, que os vizienses já todos tenham visto os Grão Vascos e dizem-nos o que é que eu vou fazer ao Museu? Já vi. Então, nós temos que arranjar estratégias que nos permitam trazer essas pessoas que já viram os Grão Vascos, mas que não viram o Museu inteiro e as coleções do Museu. Porque o Museu tem expostas, em permanência, cerca de 350 obras, mas temos uma reserva com mais de 6 mil. E, portanto, é possível, e nós fazemos isto regularmente, renovar algumas salas de exposição permanente, mas também fazemos um conjunto de exposições temporárias, anualmente, que normalmente fazemos a partir das nossas reservas de obras que normalmente não estão expostas, não são vistas. E, a partir daqui, então, construímos narrativas diferentes daquilo que é habitual, para que os vizienses queiram conhecer mais detalhadamente as coleções do Museu. Por outro lado, e saindo também um pouco deste âmbito das exposições e das peças de arte, temos sempre um conjunto de atividades. Passam por teatro, teatro infantil, por alguns concertos. Recolhemos o Festival de Música da Primavera, alguns concertos no Museu. Acolhemos o Festival de Jazz também, durante o verão, o cinema no Museu, nas noites de final de Julho, e que normalmente também são muito interessantes. E, em muitos destes momentos, o Museu está aberto. No Festival da Primavera, muitas pessoas diziam, há tanto tempo que eu não via, já nem me lembrava que era assim. Portanto, é preciso arranjar pretextos para trazer os vizienses também para o museu e para eles poderem também espantar. Muitas vezes, já nem me lembrava que isto era assim. E, portanto, muitos não voltaram ao museu depois das obras de 2004. Isto já lá vão quase 20 anos, não é? Então, e são essas estratégias de inclusão de públicos. E, quando trabalhamos muito com as crianças, notamos, as crianças, de uma forma geral, há muitas de proximidade. E, como eles gostam da experiência, normalmente, no fim de semana seguinte, trazem os pais. E dizem, fiz isto e gostei daquilo. E, portanto, também é sempre uma boa forma de entusiasmar as novas gerações para que eles depois possam vir. E nós desafiamos-lhes sempre. Há aqueles que têm um bocadinho mais ativos e que vão falando e vão partilhando. Dizem, olha, no próximo fim de semana podes vir cá com os pais visitar. E eles muitas vezes vêm e dizem, eu estive cá e disseste-me para trazer os pais, olha, hoje vim com eles e sou eu que faço a visita. Portanto, vêm entusiasmadíssimos. É sempre uma experiência muito interessante. E instigar à experiência geracional, portanto. É isso mesmo. A doutora Odete referiu os tesouros nacionais como um elemento diferenciador do Museu Grão Vasco. são considerados um património cultural. Qual é o valor que eles agregam na disseminação desta identidade do museu a nível local e nacional? Os nossos tesouros nacionais dividem-se em duas áreas distintas. Por um lado, pintura. Por outro lado, escultura. Quando falamos da pintura, as obras que estão classificadas dentro deste grupo de pintura são, essencialmente, os Grão Vasco. É um autorretrato que está aqui atrás de nós, também do Columbano e, portanto, que é uma obra absolutamente extraordinária. Depois temos um núcleo menor de escultura. Também ela é muito interessante, mas que é a pixie de que falámos há pouco. É uma Santa Ana e a Virgem. A Santa Ana ensina a Virgem Maria a ler, que é uma obra notável, quer do ponto de vista escultórico, quer do ponto de vista do estado de conservação em que se encontra, quer da própria mensagem. É uma obra barroca, do século XVIII, em que a Santa Ana ensina a Virgem Maria a ler. Portanto, esta questão do feminino, do acesso ao conhecimento, para ensinar a ler, era preciso saber ler. E, portanto, há aqui toda uma mensagem que é muito importante do ponto de vista até desta perspectiva da mulher e da forma como ela foi vista e é vista ao longo dos tempos. Depois temos ainda uma outra obra, que é um cristo articulado, uma escultura de vestir, que era usada seguramente aqui na cidade durante a Semana Santa. E, portanto, é uma peça que tem um grande valor iconográfico, porque o facto de ser articulada permitia as encenações de toda a Semana Santa e ela chega e fica no museu, provavelmente vindo também da catedral. Portanto, de alguma forma, aquilo que nós temos no museu, do ponto de vista local, reflete muito daquilo que foi o gosto dos bispos de Viseu. Foram, de um modo geral, homens iluminados, gente com uma formação superior do ponto de vista até daquilo que acontecia na Europa da sua época. Tivemos essa sorte sempre e, portanto, isso refletiu-se também na qualidade das encomendas que eles faziam aos artistas locais e não locais e que souberam trazer para a catedral, por um lado. Por outro lado, temos também aqui um outro caminho que foi sempre muito interessante, que é de que forma é que estas coleções e estas encomendas dos bispos de Viseu expandiram conhecimento ou trouxeram conhecimento de outras oficinas e de outras áreas do país. E isso aconteceu-nos muito com, por exemplo, o retábulo da catedral, que nós dizemos de Vasco Fernandes, mas sabemos que foi feito em parceria com Francisco Henriquez. Francisco Henriquez era um pintor que tinha vindo de Évora e que provavelmente teria uma origem flamenga. E, portanto, há uma confluência de conhecimento que chega a Viseu, por um lado, por esta relação com a catedral e este museu é o herdeiro, se quisermos, daquilo que foi este conhecimento e este espólio magnífico que a catedral de Viseu foi acumulando e do qual também se foi desfazendo porque a estética da própria igreja foi mudando e houve necessidade de se fazer alguma renovação. E, portanto, o retábulo foi retirado, assim como todas as grandes palas italianas, porque, na altura, aquilo que era o conhecimento e a estética adequada era a talha barroca, a talha dourada. E, portanto, os bispos de Viseu quiseram também ter uma catedral de talha dourada e fez-se a substituição destas obras por altares de talha. Então, digamos que esta herança é uma herança local, com uma matriz local muito forte, com uma identidade muito grande em Viseu, mas que, ao mesmo tempo, espelha aquilo que foi as relações e as redes de conhecimento dos bispos e, enfim, de alguma nobreza mais influente da cidade e que nos faz querer, não porque acreditamos, mas porque sabemos que Viseu não foi, neste período e ao longo da nossa história, uma cidade periférica. Muito pelo contrário, em Viseu nós tínhamos acesso, por várias razões, pela Casa do Calo de Viseu também, àquilo que de melhor acontecia no país, aos melhores artistas, à informação, aos livros e tudo chegava de uma forma muito clara e evidente a Viseu durante um período muito longo da nossa história, que nos permite relacionar também com obras de primeira linha de outros museus. Depois houve um outro momento, que não já é ligado aos bispos de Viseu, em que o capitão Almeida Moreira, que foi o fundador deste museu e era amigo pessoal do Columbano, compra o espólio do ateliê do Columbano, quando o Columbano morre, mas durante a vida do Columbano, ele, a partir da relação de amizade que tem com o Columbano, conhece um conjunto diversificado de artistas portugueses e estrangeiros de muito boa qualidade, aquilo que é o naturalismo português, nas melhores referências e ele compra também a estes artistas mais significativos obras para trazer para Viseu. Portanto, as nossas coleções começam com uma peça mais antiga, que é esse Cristo Articulado de Madeira, do final do século XIII, início do século XIV e vão cronologicamente expostas nas salas até cerca de 1925, 1930. Portanto, nós conseguimos fazer uma narrativa da história da arte desde o século XIV até ao início do século XX. Depois temos, enfim, algum conjunto de obras mais significativos também, mas que não estão expostas e que são mais contemporâneas e de artistas que já pertencem ao Museu de Chiado, porque é o Museu de Arte Contemporânea em Portugal. E, portanto, que nós não expomos. Temos também uma extraordinária coleção de ícones russos, que recebemos numa doação e que também faz parte desta relação de Viseu com o mundo que temos com os Tesouros Nacionais e não só. Estimados ouvintes e seguidores, bem-aja por acompanharem a rubrica Tendências em torno do poder dos museus. A rubrica Tendências tem o apoio do Turismo Centro de Portugal, da Arespe, da Arespe, da Arespe. Um bem-aja a todos e fiquem bem!